Música Pé de lá, pibes, olha Pé de cá sabe jogar não, pô Sabe, ele Ele, teu menino Deu certinho, dois miudinhos do lado Era pra virar aqui, ó E aí Pé de lá, pibes, olha Pé de lá, pibes, olha Pé de lá, pibes, olha Domina bonito, domina bonito Domina bonito, domina bonito, domina bonito Domina bonito, domina bonito, domina bonito Na área, Pinho, na área Goleiro joga Vira, vira, cala Agora, Pinho, ó Sai da magação, Pinho, sai da magação, sai dele Isso, abre aqui, ó Goleirão, faz, tem que fazer medo, pô Isso é um goleiro funerário Vem pelo meio, vem, vem Oi, Yuri, é você, Yuri, lá no meio, Yuri Abre Hugo, abre Hugo Abre Hugo, abre Hugo Ei, já vem daí Coxa, Pinho, coxa, Pinho Vem, 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 porra Dominho, dá um driba, dá um driba Isso, Pinho Isso, Pinho Vai jogando, hein, Pinho Vai-se embora, menino Vai Está tudo fechado Fechado Agora Agora O moleque é bom também É bom, é bom Faz pé Faz pé Para o saco Ele tocou, mas ele podia fazer Tudo fechado Tudo fechado, foi lá e foi aqui embaixo, ó Fechado também Tá bom? Tá bom Tinha mão no quarto, Pinho Chega, chega, Pinho É você Isso Valeu, Pinho Ei, 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 ei Suba não com ele Vem com ele Sobra um, Pedrinho Agora ali é bonzinho de bola, viu Dá na área, diga Na área, diga Na área Eita, voltou Eita, caralho Tu é doido O cheio entrou certinho Ele pegou sozinho Ele não confiou, porra Ele não confiou Ele não confiou Ele não confiou Eita, caralho Ele não confiou Ali era lateral Ele estava, porra Não, ele está dentro Ele quase dentro do Chega, Hugo Tira o Hugo Eita, caralho Pegou nas portas Pegou nas portas Ei, o moleque é foda, viu Bicho, olha O moleque de David É a pés, viu Bicho, olha Eita, eu fiz pênalti Derruba, porra É o que? Vamos lá com a mão, Gui É o que? Vamos lá com a mão, porra É Entendeu aquele molequinha, hein É o de David, porra Entendeu? Desde aquele que Conserta só fala mais sim É mesmo? É, porra E o outro? E o outro dele? É dois irmãos É, o moleque grande Olha, pinho Chuto de pinho Não é, bicho É, quantos anos Esses caras aí? Tá, boba Da peça Ô, Chico Bate Go Toma, né Bola no meio ali Com ele Ali, se arredonda Pepe Pepe, tem quantos anos? Vai voltar a bola Vai voltar a tua área Ô, Pepe Faça isso não, Pepe Mas ele começou o jogo Tá, fechou Valeu, Pepe Valeu, Pepe Fechou, fechou Puxa ele, pinho Sai dele, pinho Você viu o que meia pulou? Você viu? Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Abaixa, abaixa a uva Abaixa a uva Abaixa a uva Oi, Yuri Aba, Pepe Trabalha, trabalha, bichinha Que ela gosta Vai! Vai! É o gordinho, nossa! Olha! Ele vai na onda! Vai! Bora porra! Tá pouco! 1 a 0, tá pouco porra! Bora u, bora u, bora u! Vai diga! Vai diga! É o lateralzinho bom da pedra É o futuro do Pedra Velha É, é, é Bexiga Domina sozinho, Pinho Começa, começa Abre, abre Pinho, abre Pinho Abre mais, Pinho Vai simbora! Abre Pinho, abre Pinho Vai para receber, Pinho! Quando entregar, bora Olha lá, o corpo está cortando tudo, ó Está vendo? Não está Passando nada aqui Ô Pinho Joga mais aberto, quando pega a bola vai aparecer bem na frente Toca a bola e abre Olha o lateral lá Olha o lateral onde está, está vendo? Vai numa coisa sem dor ali É Olha ele voltando, ó Saúde moleque, meu velho Vai de nós, né? Caramba, se nós for lá tem que chamar o mototaxi para nós voltar para cá É Medo noite Chama aí o bolachinho para trazer a gente Vai Pinho, vai Pinho Abre sim não, Pinho Abre Como é? Vai de trás Na área, Pinho Não, na área não, pô Tem que trabalhar Aí Tem que entrar na hora certa Vem, esses moleques, viu Marcelo? Esses moleques podem botar onde for É Eles podem perder Para chutar eles não dão não É só Eles foram para olhar as flores Olhavam as flores Foi Tu viu, pegou o time de lá do Parece que era Não sei Do time de lá O Céu Do Céu Deram o show, pô Deram o show, pô 3x1 lá 3x1 Aqueles não treme não, espera Ei Pedro Pedinho Pedinho Um só, um só Manda esses caras fazerem gol, pô Tá pouco, um zero é pouco Daqui a pouco ele vai trocar aquele Mildinho lá Pô Nada noce Os pais dormindo lá Sabe jogar essa noite Nada, os melhores estão aí Os melhores estão aí Os melhores estão aí A seleção está aí Seleção vira essa É É Cabãozinho, pô Pô Cabãozinho Sobra 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 Pedinho Tem que mandar esse menino comer muito banana Banana é bom, pô Ó Para aqui, ó Marcelo Bate ali Perceba Toma Eita, era lá No cantinho, não era No chão, não era Essa bola não passa não Eu gosto de ver aqui em cima Um perto no outro Um moleque não deixa passar, velho Bom, chegou ali de Cauãzinho, ó Ó É do meio do campo para lá o campo Pode, pode Não, não urca aqui na esquerda Vai, 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 Binho Vai com ela, abre Binho Abre Binho, abre Binho Já foi, já foi Vira Cauã pra cá, Cauã Vira Sobre Hugo Sobre Hugo Vira Ei, oi Pinho, oi Pinho Vai Pinho Vai com ela Pinho Vai com ela Pinho Carrega, carrega Olha Olha que passo Pinho está dando Pinho está jogando demais, velho Certa, certa É, devem falar para você É outro time dele mesmo, viu É, pô Abre Hugo Abre Pinho Abre Hugo Eita Volante clássico Valeu Pinho, valeu Pinho Deixa a bola bater em você Pinho Toma frente da bola Vai da bola Pinho Vai da bola Pinho Vai, já era Abre Pinho Deixa a bola bater em você Pinho Tchau 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 Tchau